Olá, amigos do Editora Atualizar, de volta com o nosso curso de Poder Judiciário na Constituição da República. Vamos tratar agora do artigo 100 da Constituição. E atenção, cuidado, muita gente tem medo, tem verdadeira ojeriza ao artigo 100 da Constituição. Não é pra menos, ele tem 16 parágrafos e ele regula uma questão que não está relacionada ao nosso dia a dia. Uma questão que está fora da realidade de muitos brasileiros. Nós vamos falar a respeito de precatórios, a respeito do pagamento e da regulamentação, como se deve dar o pagamento dos precatórios, tá? Então, atenção, não tenha tanto preconceito. No fundo, no fundo, basta fazer uma leitura correta do artigo 100. É que o artigo 100 usa determinadas expressões que estão fora do cotidiano das pessoas. E por isso ele parece complicado, mas no fundo, no fundo, não é, tá? Então, atenção, basta acompanhar com cuidado e atenção o que eu vou dizer pra vocês aqui, pra vocês não errarem em nenhuma questão sobre precatórios em qualquer concurso público. Naturalmente, tendo em vista o tamanho do artigo, nós vamos dividir as aulas sobre o artigo 100. No nosso primeiro vídeo, este primeiro vídeo, nós vamos analisar o caput do artigo 100, que traz o conceito de precatório e a forma de pagamento básica, né? Como se deve dar a forma de pagamento dos precatórios. E vamos falar também do parágrafo 5º, uma obrigação que a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal tem com relação ao pagamento dos precatórios, mas que, infelizmente, só existe na teoria e na prática. A gente não consegue vislumbrar isso em termos fáticos, em termos de gerar o benefício pretendido pela Constituição para toda a sociedade. Mas o importante é analisar a teoria. Lembrem-se, em um concurso público, a gente precisa estudar o Brasil legal, e não o Brasil real. Tomara que, no futuro, cada vez seja mais coincidente o Brasil legal com o Brasil real, tá? Mas não é o caso, por enquanto, por exemplo, dos precatórios. O que nós temos no caput do artigo 100 da Constituição da República? O conceito de precatório. Vejam só o artigo 100 da Constituição. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, faciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Muita gente não entende nada a respeito do artigo 100, mas basta segmentar o artigo 100. Primeira questão de concurso. O que é um precatório? O artigo 100 responde. Iniciozinho do artigo 100, ó. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária. Significa o seguinte, gente. Alguém entrou na justiça contra o poder público ou contra a União ou contra os estados ou contra um determinado município, distrito federal, ganhou, mas ainda não levou. Ganhou, na verdade, um pedaço de papel, um título chamado precatório e que representa a dívida que o poder público, que o ente, né? Ou a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, ou o município, tem com aquela pessoa. Então, o que é um precatório? Um precatório é um título judicial devido, que comprova a dívida que a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, ou o município tem com aquela pessoa que entrou na justiça, que provocou o poder judiciário, teve uma declaração do poder judiciário que ela tem o direito de receber uma determinada quantia do poder público, mas ainda efetivamente não recebeu. Por enquanto, o que ela tem na mão é simplesmente uma declaração do poder judiciário. Nós tivemos um processo de conhecimento que, ao final, declarou que aquela pessoa tem o direito de receber tantos mil reais, tantos milhões do Estado. Como é que ela vai fazer para receber? Ora, ela precisa executar o precatório. Então, ela precisa apresentar, novamente, o precatório ao poder judiciário. E aí, eu tenho que observar o seguinte. Em regra, como vai se dar o pagamento de um precatório? Aí, nós temos a segunda parte do artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distritais e municipais, em virtude de sentença judiciária. Ou seja, os pagamentos dos precatórios farceão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. Então, eu tenho que respeitar uma fila, uma ordem cronológica de apresentação dos meus precatórios. Se eu tive a declaração por parte do poder judiciário, Ah, o governo do Estado me deve 10 milhões de reais e o meu precatório é apresentado, não necessariamente o meu precatório vai ser o primeiro da fila. Provavelmente, existem outros precatórios a serem pagos e que já foram apresentados anteriormente. Então, eu não posso furar a fila. Eu tenho que respeitar. O pagamento dos precatórios precisa ser feito de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então, nada de furar a fila. Eu tenho que aguardar o momento em que vai ser determinado o pagamento do meu precatório. E um detalhe, o pagamento tem que ser feito a conta dos créditos respectivos. Então, peraí, quem que é o credor? Ora, eu sou o credor. O detentor do precatório é que é o credor. De quanto é o precatório? De 10 milhões. Então, eu tenho que receber quanto? 10 milhões. Ah, eu tenho um precatório de 20 milhões. 20 milhões. Eu tenho um precatório de 700 mil. Ou seja, o pagamento tem que ser feito na totalidade do valor de face presente no precatório. Eu não posso fazer o parcelamento. A União, o Estado, o Distrito Federal, o Município não pode chegar para mim. Vamos parcelar em 36 vezes? Vamos pegar esse seu precatório de 70 milhões de reais, de 20 milhões de reais, de 10 milhões, de 800 mil, enfim, qualquer que seja o valor do precatório e parcelar o pagamento desse precatório. O pagamento dos precatórios, ele precisa ser feito a conta dos créditos respectivos. Qual que é o valor de face do precatório? 10 milhões. Então, eu vou receber 10 milhões mais a correção do período. Ah, 20 milhões. 20 milhões mais a correção do período. E assim por diante. Então, percebam que no meio do artigo 100, nós temos essa regra geral, esse princípio, na verdade, geral com relação ao pagamento dos precatórios. O pagamento dos precatórios, né, os pagamentos dos precatórios, farceão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos dos respectivos. Última parte do capítulo do artigo 100. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, o que é preciso ser observado aqui? O seguinte, ó, se eu tenho um precatório para receber, a União me deve, o Estado me deve, o Distrito Federal me deve, um município me deve, tá? Naturalmente, o que o Estado, a União, o Distrito Federal ou o município precisa fazer na sua proposta orçamentária? Ora, colocar o valor para o pagamento do precatório. Só que não existe só o meu precatório. Existem diversos outros precatórios a serem pagos. O que não pode acontecer no orçamento do ente devedor? Eu não posso ter uma discriminação. Ah, 10 milhões para o pagamento da empresa do professor Emerson. 20 milhões para o pagamento da empresa Y. 700 mil reais para o pagamento do fulano de tal. Não, o Estado, o ente devedor, precisa somar todos os precatórios que foram apresentados, inclusive todos os precatórios que sejam apresentados até o dia 1º de julho. A gente vai ver isso no parágrafo 5º daqui a pouquinho, tá? Tem que somar todos os precatórios apresentados e colocar o valor global na proposta orçamentária, que vai se tornar o orçamento a ser executado no ano seguinte. Então, eu não posso ter a especificação no orçamento qual é o pagamento que vai ser feito. Quem é o detentor do precatório? O artigo 100 da Constituição, ele é claríssimo. Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos abertos para este fim. Então, seja no orçamento em si, seja em suplementações orçamentárias ou em créditos abertos, né? Dinheiro a mais que vem para o Estado, especificamente para o pagamento de precatórios, ok? Ok? Atenção! Marquem o artigo 100 da Constituição da República. O mais comum é nós termos um questionamento ou sobre o conceito de precatório, ou então sobre a forma de pagamento. Respeitar a ordem cronológica e respeitar também o valor de face dos precatórios. Então, atenção! O pagamento tem que ser feito na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, tá? A parte final aí do artigo 100 praticamente não é cobrada. Bem, e para a gente dar continuidade e vocês entenderem ainda mais como funciona o pagamento de um precatório, nós vamos para a teoria do parágrafo 5º. Depois, eu retorno nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção no parágrafo 5º? E, inclusive, ele já foi objeto de questões de concurso. Podem marcar o parágrafo 5º, tá? É uma regra, infelizmente, muito mais teórica do que prática, tá? Na prática, somente a União consegue cumprir o disposto no parágrafo 5º. Nenhum outro estado consegue e grande parte dos municípios também não, o que é uma pena. O que faz que o parágrafo 5º fique muito mais no plano da teoria do que no plano prático, tá? Mas pensem na questão teórica. Vamos estudar o Brasil legal e não o Brasil real. O que nós temos no parágrafo 5º? Vejam só. Atenção, vou ler novamente, ó. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até o dia 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Para vocês entenderem, tá? Eu vou exemplificar da seguinte maneira. Imaginem que eu tenho uma construtora. Então, eu tenho a construtora fulano de tal, tá? Então, aí, eu tenho uma construtora e resolvo participar de uma licitação do governo do estado para a construção de uma ponte. Então, a minha construtora vai lá, participa da licitação para a construção de uma ponte, tá? E aí, eu estou lembrando que é uma obra estadual. Quem está contratando o serviço é o governo do estado. Participa da licitação e ganha uma licitação, tá? Resultado. Vai ser celebrado um contrato administrativo e o valor da obra como um todo é um valor de 30 milhões de reais. A minha construtora cumpre a risca com o contrato. Não cometemos nenhum tipo de irregularidade. Não há que se falar a respeito de irregularidades na construção da respectiva ponte. Só que na hora do vamos ver, na hora da construtora, da minha construtora receber do estado, o estado me paga tão somente 20 milhões e me dá o calote em 10 milhões de reais. Espera aí. Qual que é o valor da obra? Não é 30 milhões? O que está no contrato administrativo? 30 milhões. Houve algum tipo de irregularidade? Não. Então, a minha empresa, a minha construtora fulano de tal, tem que receber quanto? Tem que receber 30 milhões. Mas isso não aconteceu na prática. Eu recebi tão somente 20 milhões. Espera aí. O direito da minha empresa foi lesado? Foi. O que eu vou fazer? Provocar o poder judiciário. Quando eu tenho uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito, o que a pessoa prejudicada, seja física ou jurídica, pode fazer? Provocar o poder judiciário. Princípio constitucional de acesso à justiça. Provoca o poder judiciário. Uns 10 anos depois, porque a gente tem toda a morosidade do poder judiciário, sai a decisão do poder judiciário. Falando o seguinte, você está certo. Você tem razão. Você tem o direito de receber mais 10 milhões de reais e a correção do período. Significa que naquele dia em que sai a decisão judicial de forma definitiva, vai ter 10 milhões de reais mais a correção do período na conta da minha empresa? Não. Significa que eu tenho um precatório, uma declaração do poder judiciário dizendo que o governo do estado me deve 10 milhões de reais mais a correção do período. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar o precatório para que o poder judiciário determine o pagamento. Ou seja, nós vamos para o processo de execução do título. Nós vamos para o processo de execução de modo a garantir o pagamento devido. Eu sou o credor e o devedor é o governo do estado. E aí eu tenho que observar a regra do parágrafo 5º. O que o parágrafo 5º nos diz? Que qualquer ente, seja a União, os estados, o Distrito Federal, o município, está obrigado a somar todos os precatórios que foram apresentados até o dia 1º de julho, de modo que esses precatórios entrem na proposta orçamentária e estejam arrolados no orçamento do ano seguinte e possam ser liquidados, possam ser pagos no ano seguinte, tá? Então, exemplificando o seguinte, quem que determina o pagamento do precatório, quem organiza a fila e determina o pagamento dos precatórios, é o poder judiciário. Deixa eu colocar um pouquinho mais acima aqui, para ter mais espaço para esquematizar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui o poder judiciário. Atenção, não é o poder judiciário quem deve. A função do poder judiciário é organizar a fila dos pagamentos, organizar a fila dos precatórios e determinar os respectivos pagamentos, de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Quem deve, gente, é o governo do Estado. No meu exemplo, quem deve é o governo do Estado. E aí, o seguinte, ó, a minha empresa tem um precatório de 10 milhões de reais para receber. Eu tenho que apresentar o precatório ao organizador da fila, que é o poder judiciário, tá? Então, vamos supor, apresentei o meu precatório. Só que na hora que eu chego ali para apresentar o meu precatório, existem outros precatórios na frente do precatório da minha empresa. Eu tenho que respeitar a fila. Eu tenho que respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então, vamos supor o seguinte, antes do meu precatório de 10 milhões, tenho de uma outra empresa, de 20 milhões de reais, tá? Ah, depois eu tenho um precatório ali de 15 milhões de reais, também de uma outra empresa. Depois, um de 5 milhões de reais, tá? E, finalmente, vamos supor que eu dei muita sorte, tá? Porque na prática não é isso que acontece, tá? E eu apresentei o meu precatório de 10 milhões de reais. Ou seja, o meu precatório de 10 milhões de reais é o quarto na fila. E vamos supor que as finanças desse Estado estejam tão boas, tá? Que ele só tem esses quatro precatórios para pagar. Ou seja, até o dia 1 do 7 daquele respectivo ano, somente foram apresentados os quatro precatórios. O que o governo do Estado está obrigado a fazer? Na hora que ele elabora a sua proposta orçamentária, ele está obrigado a destinar uma fatia da sua proposta orçamentária para o pagamento dos precatórios. E o que ele tem que fazer? Segundo, né? O parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, O governo do Estado está obrigado a somar todos os precatórios que foram apresentados até o dia 1º de julho. Opa! Somando, então, ó. 20 com 15, 35, né? Mais 5, 40 milhões. Mais 10, 50 milhões. Aí o que o governo do Estado vai lá e faz? Destina 50 milhões de reais para o pagamento dos respectivos precatórios. O que vai acontecer com essa proposta orçamentária? Ela não vai ser aprovada e não vai virar o orçamento do ano seguinte? Então, necessariamente, o que vai acontecer no orçamento do ano seguinte? Nós vamos ter o pagamento dos precatórios. Então, o pagamento dos precatórios vai acontecer do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, no máximo. Porque o dinheiro para o pagamento já está garantido no orçamento do ano seguinte, tá? E aí, quando o orçamento está liberado, quando eu chego na execução do orçamento, ou seja, quando eu estou no ano seguinte, o que o Poder Judiciário faz? O Poder Judiciário determina o pagamento. Então, ele fala assim, ó. Primeiro da fila. Quem que é o primeiro da fila? Ah, é o precatório de 20 milhões. Tem dinheiro no orçamento do Estado para fazer o pagamento desse precatório de 20 milhões? Tem. Então, paga o precatório, tá? Resolve o primeiro da fila. Ah, próximo da fila. Quem que é? O de 15 milhões. Tem dinheiro? Tem. Paga o precatório de 15 milhões. Próximo, o de 5 milhões. Paga também. E aí, chega o meu precatório de 10 milhões, é determinado o pagamento do meu precatório de 10 milhões de reais, e todos viveram felizes para sempre. Então, percebam que no conto de fadas do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, nunca vai faltar dinheiro para o pagamento dos precatórios, porque o artigo 5º, desculpa, o parágrafo 5º do artigo 100, determina que aquele que deve, o ente federativo que deve, precisa, até o dia 1 do 7, somar todos os precatórios que foram, né? Precisa somar, melhor dizendo, todos os precatórios que foram apresentados até o dia 1 do 7. Dessa forma, entra na proposta orçamentária que vira o orçamento do ano seguinte. Necessariamente, no ano seguinte, nós teremos o pagamento dos precatórios e todos viverão felizes para sempre. Na prática, gente, não é isso que acontece. Mas, como eu disse, a prática não cai em concurso público. Mas, só para efeitos de curiosidade, o que acontece na prática? Quando um Estado vai somar o valor de precatórios devidos até o dia 1 do 7, o montante da dívida é tão gigantesco que ele não consegue cumprir a regra do parágrafo 5º. Ele consegue determinar, né? Ele consegue ali, ó, reservar uma parte do dinheiro necessário. Peraí, se ele não reserva o valor total, mas reserva tão somente uma parte do valor necessário, o que vai acontecer necessariamente ao longo do ano, né? Do ano seguinte, quando eu estou tendo ali o pagamento dos precatórios de acordo com o montante previsto no orçamento. Vai chegar uma hora que vai chegar um precatório aqui na boca do caixa, né? Entre aspas, o caixa e o poder judiciário, o tribunal responsável por organizar a fila, e não vai ter dinheiro suficiente no orçamento. Resultado, para, trava, tranca a fila dos pagamentos dos precatórios. Por que que tranca a fila? Ah, nem se tiver um mais baratinho aqui atrás, né? Ah, vamos supor, sobrou um dinheirinho lá. Mas não dá pra pagar o primeiro precatório, mas dá pra pagar o segundo. O pagamento tem que ser feito na ordem cronológica. Em hipótese alguma, pode furar a fila. Então, mesmo que isso aconteça, eu tenho o travamento aqui da fila de precatórios. Enquanto não chegar o orçamento do outro ano, enquanto não existirem recursos suficientes para o pagamento daquele precatório que está, entre aspas, na boca do caixa, não há como fazer o pagamento de nenhum outro precatório. Isso é o que acontece na prática. Mas, como eu disse, na prática não cai no concurso. O que cai no concurso é a teoria. Na teoria, nós teremos este conto de fadas. Porque é verdadeiramente um conto de fadas. Infelizmente. Tomara que um dia o parágrafo 5º se efetive totalmente. Eu até costumo dizer o seguinte. O parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição é uma norma programática. Um dia ela vai acontecer. É uma norma que eles pensaram aí para o futuro. E tomara que realmente no futuro isso aconteça. Tomara que os estados e os municípios, grande parte dos municípios, consigam cumprir a regra do parágrafo 5º. Hoje, o único ente que consegue fazer isso é a união. Também fica fácil, né? Com a estrutura tributária que a gente tem, onde a união arrecada tudo, paga todas as suas contas e depois reparte o que sobra, fica fácil para a união cumprir a regra do parágrafo 5º. A gente não pode dizer o mesmo com relação aos estados e com relação aos municípios, tá? Então, atenção, ó. Nós temos questões de concurso relacionadas ao parágrafo 5º? Sim. E como são essas questões de concurso? Qual que é a pegadinha da banca examinadora? Vocês precisam ficar de olho nessa data aqui, ó. 1 do 7. Porque a pergunta é assim, ó. Se fulano de tal apresentou o precatório antes do dia 1 do 7, ele vai receber no máximo até quando? Se fulano de tal apresentou o precatório depois do dia 1 do 7, ele vai receber no máximo até quando? Então, vamos supor que a gente tem uma questão que fala o seguinte, ó. Fulano de tal apresentou o precatório antes do dia 1 do 7 de 2012, tá? Então, a data referência lá da questão é 1 do 7 de 2012. Aí, vocês têm que raciocinar da seguinte maneira. Se fulano de tal apresentou o precatório antes do dia 1 do 7, não vai dar tempo de entrar na proposta orçamentária e, consequentemente, no orçamento do ano seguinte, então, ele vai receber no máximo até o dia 31 do 12 de 2013. Porque vai dar tempo de entrar na proposta orçamentária e, consequentemente, estar no orçamento do ano seguinte, 2013, e ser feito o pagamento. O pagamento vai acontecer do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2013. Então, ele vai receber no máximo, na pior das hipóteses, até o dia 31 de dezembro de 2013. Ah, e se for o contrário? E se fulano de tal, na questão, apresentou o precatório depois do dia 1 do 7 de 2012? O que vai acontecer, gente? Ele vai receber em 2013? Não, não vai dar tempo de entrar na proposta orçamentária e de estar no orçamento de 2013. Mas, necessariamente, vai dar tempo de entrar na proposta orçamentária que está sendo elaborada em 2013 e que vai se tornar o orçamento de 2014. Então, se fulano de tal apresentou depois, o prazo máximo para recebimento do precatório, desculpe, é até o dia 31 de dezembro de 2014. Então, atenção! O foco do concurso no parágrafo 5º é a data de 1 do 7. Apresentou antes, recebe até 31 de dezembro no ano seguinte. No meu exemplo aqui, 2013. Apresentou depois, até 31 de dezembro do outro ano. No meu exemplo ali, 31 de dezembro de 2014. Ok? Então, isso é a teoria, o conto de fadas, do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição da República. No nosso próximo vídeo, eu volto para os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 100. E aí,